O que interfere mais na qualidade dos óvulos? Baixa reserva ovariana ou a idade da mulher? Muito bem, número 1, baixa reserva ovariana não fala de qualidade. Baixa reserva ovariana não é indicação de fertilização in vitro. Baixa reserva ovariana não me impede de engravidar. A baixa reserva ovariana me diz que minha reserva ovariana a longo prazo está diminuída, que talvez meus óvulos vão acabar antes do tempo e que se eu estimulo durante uma fertilização in vitro querendo aproveitar muitos óvulos provavelmente eu não terei aquela quantidade normal esperada nem maior senão que terei uma quantidade menor e que meu esforço para conseguir o número de óvulos talvez precise de esforços reiterados porque numa única ou em duas estimulações talvez eu não consiga meus 10 ou 20 óvulos. A reserva ovariana interfere na qualidade dos óvulos? Em geral, não. Ela interfere na quantidade. Eu posso engravidar com reserva ovariana mínima? Sim. E pode engravidar em casa. Então vocês têm que fazer. Tenho reserva ovariana baixa? O que fazer? Os três pontos importantes para checar se eu posso engravidar em casa. Primeiro, levo mais de seis meses, ok? Corro para o especialista. Não levo mais de seis meses, mas eu tenho mais de reserva ovariana. Vou no especialista e pedimos espermograma, exame das trompas e o de reserva para confirmar. Ótimo. As trompas funcionam? Espermograma está bom? Eu tenho menos de 38 anos? Talvez eu possa começar a tentar seis meses. Deu certo? Tudo bem. Minha reserva ovariana está ótima. Aí, doutor, mas eu tenho mais de reserva ovariana e eu queria ter três filhos e estou com 37 anos. Corremos no especialista, falamos com ele e fala, olha, se eu engravidar agora, quando que é minha próxima gravidez? Minha próxima gravidez vai ser aos 39. Taxa de gravidez diminui muito. Reserva ovariana vai diminuir. Sempre que não vale a pena guardar embriões, preservar minha fertilidade, sim, vale a pena. Então, muitas vezes, a indicação de fertilização in vitro, quando você tem baixa reserva ovariana, tem muito mais a ver com preservar a fertilidade, com acelerar o tempo, hoje, que temos folículos, e não com eu tenho uma dificuldade e por isso preciso de fertilização in vitro. Aproveitar o tempo, aproveitar a quantidade de folículos disponíveis hoje, guardo meus embriões, até inclusive, nós propomos para algumas pacientes, olha, vamos guardar 2, 3, 4 embriões. Deixamos eles guardados, depois você tenta 6, 8 meses. Se você não engravidou, começamos a transferir aqueles embriões que você já tem, que são embriões com biópsia, que sabemos que tem um altíssimo potencial para você engravidar, mas o primeiro você poderia tentar em casa. O problema é, tenho baixíssima reserva ovariana, quero engravidar agora e também quero 2, 3 filhos e eu não guardei essa reserva ovariana. É aí onde nos preocupa realmente que o tempo passe. O protocolo de Duostim é favorável para quem tem hormônio antimuleriano 0,02, FSH de 14, com 34 anos e nenhum outro problema. Quando nós temos pouca reserva ovariana, múltiplas estimulações vai ser a resposta para você conseguir aumentar suas chances de gravidez. Mais óvulos vai nos dar maiores chances de gravidez. A Duostim, ou seja, a dupla estimulação ovariana no mesmo ciclo vai aumentar, vai ser 2 coletas, ou seja, vai me dar um maior número de óvulos. Você pode fazer essas duas coletas no mesmo mês, alguns trabalhos nos dizem e nossa experiência também nos diz que algumas pacientes vão ter um maior número de óvulos, isto na segunda estimulação, então é uma opção sim. Mas cuidado, temos que ter cuidado porque hoje os protocolos de Duostim, em geral, são feitos com altíssimas dosagens de medicamento. Quando você tem um hormônio antimuleriano de 0,02, a expectativa é de 1, 2, 3 óvulos. E se nós estimulamos para ter 15, 20 óvulos e você tem só um ou dois, pode acontecer um bloqueio de teu ciclo e você vai ter só um e no próximo ciclo só um. Então vamos utilizar uma bala de canhão para matar um pequeno pernilongo, por exemplo. Então existe hoje a dupla estimulação com medicamentos personalizados, como por exemplo fazer mínima estimulação no primeiro ciclo e se aumentar a dosagem para na Duostim, na segunda fase, tentar aproveitar aquele benefício de a primeira fase mais a segunda e ter maiores óvulos. Mas de qualquer maneira, você fazer mais captações, seja dupla estimulação, Duostim, com convencional, seja dois ciclos ou três de mini-five ou dois ciclos ou três de five convencional, qualquer um deles, é provavelmente a estratégia ideal para uma mulher com baixíssima reserva ovariana conseguir óvulos, maior número de óvulos e maior chance de ter um resultado. Concluindo, Duostim pode ser bom? Sim, mas cuidado, pé no chão, muito importante discutir com teu médico. Doutor, qual é a expectativa? Será que eu vou ter sete, oito óvulos? Será que eu preciso de duas duplas estimulação? Quatro captações? Bom, isso é uma coisa que você tem que discutir com teu médico, cuidado, se ele não está acostumado a pacientes com reserva variável parecida com a tua, talvez ele não consiga ter esse pé no chão, talvez ele não consiga te comunicar a realidade e cuidado que podemos nos enganar um pouco e acreditar que numa única estimulação ou numa e duas, já nós vamos ter um super resultado e essa não é, em geral, a realidade de mulheres da tua reserva ovariana. 34 anos, uma ótima chance para engravidar. As mulheres com 34 anos engravidam em casa com um único óvulo, como todas as mulheres em casa, engravidam com um único óvulo, então você tem chance sim, sim temos chances, mas cuidado, quando vamos investir no tratamento, pé no chão, discutir com o especialista, qual é a expectativa, para onde que nós vamos, qual é a estratégia para chegar lá naquele resultado. Se chegamos antes, ótimo, se demoramos um pouquinho mais, já tínhamos pé no chão, já sabíamos, então isto é o importante para vocês. Depois de retirar as trompas, a reserva ovariana pode diminuir muito, pouco, quanto que ela diminui? A reserva ovariana diminui sempre por duas razões. Uma, o tempo que percorre naturalmente, ou seja, desde que você nasceu, até que você tem 20, 30, 40, 50, onde você para de menstruar, é porque tua reserva ovariana, desde que você era um embriãozinho, até que nasceu, até que terminou 50 anos, ela foi diminuindo constantemente. Se eu consumo tóxicos, como cigarro, por exemplo, que diminui a permeabilidade daqueles vazinhos pequenos, com oxigênio, que chega naqueles tecidos muito sensíveis, eu vou ter um aumento na velocidade, na morte desses folículos. Se eu consumo tóxicos, eu tomo muito álcool, consumo um monte de alimentos, aqueles processados, ou seja, junk food, aquela comida de má qualidade, eu vou ter um aumento de tóxicos nas minhas células, tudo isto vai prejudicar a qualidade de minhas células e minha reserva ovariana. A idade, claro, como falei da primeira vez, é o mais importante, o tempo percorrido, mas outra coisa, qualquer tipo de agressão, seja externa por alimentação, seja por radioterapia, por quimioterapia, ou porque eu fiz uma cirurgia, e a cirurgia, por mais que não esteja alterando os ovários, uma coisa fácil é, eu tirei as trompas, mas a trompa está passando muito pertinho do ovário, e se eu queimo tudo ao redor, a quantidade de oxigenação e os vasos vai diminuir. Então, isto faz sim com que eu tenha uma diminuição da reserva ovariana. Qualquer cirurgia vai alterar minha reserva ovariana, e principalmente o tempo é o mais importante. Então, eu posso fazer cirurgia ou não, que minha reserva ovariana vai diminuir. Se eu me cuido mais e tenho uma vida mais saudável, minha reserva ovariana vai estar mais estável, mas ela ainda assim vai diminuir. A reserva ovariana de 2.3 com 38 anos é uma boa reserva ovariana? Esta foi uma ótima reserva ovariana. 2.3 aos 38 anos, ela corresponde com uma reserva ovariana acima do normal. Mas, posso ficar tranquila? Não. 38 anos é uma reserva ovariana ótima, vou ter muitos óvulos, isso vai me permitir ter uma facilidade maior de conseguir óvulos e embriões, mas os 38 anos existem. E eu lembro de uma paciente que tinha 42, 43 anos, que ela tinha uma reserva ovariana fantástica, tivemos, acho que fizemos dupla estimulação, tivemos dois ciclos, tivemos quase 10, 15 embriões, foi uma quantidade totalmente fora do esperado para 42 anos. Nenhum destes embriões, quando fomos fazer a biópsia deles, foi um embrião que se chama euploide. Nenhum destes embriões tinha qualidade normal ou informação considerada normal para conseguir uma gravidez. Então, idade é muito mais importante do que reserva ovariana. Eu tenho uma baixa idade, menos de 35 anos, de uma reserva ovariana mínima, mas eu tenho ciclos menstruais, eu tenho boas chances de gravidez. Cuidado! Não vamos deixar passar o tempo, corramos porque esses óvulos podem acamar, mas vamos correr por uma questão de reserva ovariana pequena, não porque eu tenho dificuldade. Se eu tenho uma reserva ovariana alta, mas eu tenho 37, 38, 39 anos, cuidado! Eu posso ficar tranquila de continuar tentando? Não, aí não é a reserva ovariana, é a idade o que está me alterando a minha chance de gravidez. E se você leva mais de seis meses, corre atrás. Mas se você tem uma baixíssima reserva ovariana, está começando a tentar, consulta o especialista só para não perder tempo. Exame das tropas, espermograma, e saber que você está regularmente tendo relações da maneira correta, o especialista consegue. Tentamos seis meses, engravidou? Ótimo! Não engravidou? Ok, vamos salvar aquela reserva que temos hoje, mas por uma questão de tempo, não por uma questão de dificuldade.